Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Tabs. Bora jogar? Bom galera, eu vi que vocês adoraram o primeiro vídeo, muito obrigado pelo apoio de todo mundo. E vi também que vocês deixaram várias sugestões pra gente fazer de batalhas, mano. Então vamos lá, vamos fazer as batalhas dos inscritos, mano. Uuuuh, esse aqui é louco. Tá, vamos lá, eu vou colocar os comentários, tá, e vou reproduzir a batalha que vocês fizeram. Como foram poucos comentários, eu vou tentar fazer todos. Mas se aumentar esse número de comentários, aí eu vou ter que selecionar 10 ou 5, não sei. Certo? Ó, o primeiro comentário aqui do Xtreme, mano. 100 clubbers, o carinha da caverna com pau, contra 50 squares. Os caras com espada. Tá. Clubber é o carinha da caverna, né, esse aqui. 90, tá 100, pronto. E os caras da espada, é os squares, esses aqui. Vamos lá, vamos dar start, mano. E vamos ver o pau fechando. Eita, pega, o frame rate foi pro saco. Uuuuh, 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 uuuuh. Meu Deus, o pau fechou, cara. Caraca, mano, o frame rate foi pro saco, velho. Tá 10 frames, mano. Jesus, velho. Aí, agora melhorou. Melhorou foi nada. Nossa, tá muito ruim o frame rate, cara. Nossa, o computador não tá aguentando não, mano. Ó, os clubbers. Os clubbers são os melhores, galera. Ninguém aguenta os clubbers. Os clubbers são os melhores, velho. Ó lá. Os clubbers são os melhores. Caraca, por que que ele deu essa lagada, velho? Vamos ver. A câmera lenta é com G. Ó lá, tá super câmera lenta. Olha que legal, cara. A gente pode ver todos os movimentos. Olha esse cara aqui. Nossa, ele vai dar ali uma espadada aqui no clubber Lee, ó. Nossa, olha esse aqui, esse aqui. Ó o porradão, ó o porradão. Uuuuh, matou. A gente viu câmera lenta, velho. Sorta. Meu Deus do céu. Dez frames, mano. Puta vida, mano. O jogo tá bugado. Tá, mano. Não consigo rodar, não consigo ver. O jogo tá a coisa mais bugada do universo, velho. Vocês tão conseguindo ver alguma coisa, mano? Na verdade é o meu computador que tá amarelando lá. Ó, duas vezes. O clubber Lee não tem como, cara. O clubber Lee é o mais bolado de todos. Ele ganhou duas vezes, velho. Ganhou duas vezes. Só que não deu pra acompanhar a batalha muito bem, não. Porque 150 boneco. Os caras da espadada são muito lentos. Porque a espada pesa, velho. Olha isso. Que desgraça que é essa, velho. Tem um cara aqui? Que que é isso? Eles tão se batendo? Eles tão se batendo, velho. Eles tão se batendo mesmo, mano. Não tem mais ninguém aí, não, mano. Ih, mano. Os caras tão muito loucos, galera. Muito grog. Oi, oi. Oi, 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 oi. Eles tão batendo até em mim, velho. Eles tão se batendo. Olha lá, olha lá, olha lá. Santo Deus, cara. Como é que esses caras tão brigando, velho? Ô, ô. Acabou os azulzinhos, velho. É, os vermelho versus azul, né? Vermelho versus vermelho. Caraca, mano. Eles parecem muito que tão se batendo. É isso. É, eles tão brigando mesmo, velho. Que que é isso? Nossa, que foda, mano. Ui. Nossa. Vai, mano. Chega. Caraca, velho. Os caras tão batendo nos caras aqui embaixo mesmo, mano. Tinha cara aqui embaixo, soterrado embaixo dos caras, velho. Meu amigo. Ó, Zeus contra 30 Hobbits. Zeus. Vamos lá. Cadê os Zeus aqui, mano? Zeus. Eles não são Hobbits, mas eles são parecidos. Nossa. Olha lá, olha lá. Nossa. Zeus destrói muito, velho. O Zeus é o mais louco de todos, cara. Muito louco, Zeus. Olha lá. Olha o raio, olha o raio. Olha o raio, olha o raio. Olha o raio dos Zeus. Vai pegar o gordinho, vai pegar o gordinho. Olha, 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 olha. Pshuuu. Caraca, mané, tô dentro dele, velho. Olha isso. Nossa senhora, velho. Olha isso. Vai varando, vai varando, vai varando. Nossa, que louco, velho. Zeus é muito bolado, galera. Nossa. Ai, ai, ai. Vamos, Zeus. Vai empatar, será? Não, ele ganha, ele ganha. Zeus ganha. Hobbit fica ali só no pé dele. Red vitória. Ganhou duas. Tá. Essa daqui, ó. É uma balista contra um rei Baylor. Rei Baylor. Aqui. Hã? Hã? Nossa, o moleque tá até bugado aqui, velho. Caraca, foi muito longe, velho. Caraca, maluco. Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver? Melhor visão, hein? Olha ela vindo, olha ela vindo, olha ela vindo, olha ela vindo. Meu Deus. Nossa senhora. Nossa, caiu lá embaixo. Vixe. Muito bom, muito bom, muito bom. De pertinho, de pertinho, galera. Nossa, varado. Varado, parça. Varado, 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 varado. Consegui pegar o ângulo certinho. Olha, tá com o bagulho na barriga, mas ele sobe. Tome. É, não. O rei Baylor resiste bastante, mas não tem como, né, velho? Ó, vamos fazer essa daqui, ó. Um mamute. Cadê? Vamos lá. O Zeus. O Minotauro. Quinze padres. Versus um rei. Dez clubber. Vamos lá. Trinta e dois arqueiro. Trinta e dois arqueiro. Caraca, esses números saem aqui. Ele falou aleatório, velho. Trinta e dois, só falou pra falar. E as minas da foice, velho. As minas da foice eu vou colocar. Vamos ver o pau fechando. Eita periga. Olha, olha isso aqui. O mamute foi eletricutado, velho. Vamos lá. O pau tá cantando. Os padres tá vindo com tudo magia. Os padres dão uma magia maluca, ó. Nossa, eles energizam o Zeus. O Zeus fica mais louco ainda. Vixe, vixe, vixe. Pior que o bicho aqui ficou tampando a visão dele, né, mano? Olha as minas da foice. Eu falo pra você, a mina da foice, ela é a mais zica de todas, velho. É ela e o clubber, velho. O clubber também, mas o clubber aqui já era. O clubber morreu tudo pros arqueiros. Os arqueiros matam os clubbers rapidinho. Uh! Oh, man! Caraca, mano. Que estocada, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Revanche, velho. É melhor de três, é melhor de três. Ó, o minotauro já... Ó, o minotauro já foi furado ali, ó. O rei é sinistro, velho. Lá. Os arqueiros... Galera, isso aqui é estratégia, galera. Os clubbers, eles não conseguem... É assim, é que nem um jogo de estratégia, tá ligado? Como é que você consegue derrubar um avião? Tipo assim, se você tem um avião, você vai ganhar a guerra. Todo mundo pensa, né? Mas não é, tá ligado? Tem coisa que derruba o avião. E tem coisa que derruba o que derruba o avião. E tem coisa que derruba o que derruba o que derruba o avião. Entendeu? Todas as tropas têm o seu counter, velho. Todas. Ó, Zeus e Valkyria. Caraca, eu tô com dificuldade de achar os bichos aqui, velho. Versus o Mamute. Nossa, já deu uma raiasada. A Valkyria, ela é muito forte, galera. Ela é muito forte também, ó. Ela fica só voando e dando espadada, ó. Ó lá. E o Zeus aqui, ó. Eletrocutando o coitado do Mamute que tá rodando em círculo, velho. Olha o Zeus. O Zeus é muito louco, velho. O Zeus é muito maluco, velho. Tome. Deixa eu ficar aqui do ladinho do Zeus. Ah, não tem como. Esse aqui não tem como. Vamos lá. Melhor de três, hein. Não tem como. O Mamute, ele fica tentando acertar a Valkyria, ó. Enquanto isso, ele vai tomando choque. Tá vendo, ó. Uma Valkyria dessa, por voar, ela derruba o Mamute. Tá vendo? É isso que eu falo pra vocês. Tudo tem o counter. Tá, galera. E pra fechar, ó. Tem mais um aqui, ó. Vermelho. 20 caras de veneno azul. E as arqueiras de cobra. Quem que é que joga cobra? Não sei quem é que joga cobra, velho. Aqui, ó. Snake Anchor. Vamos ver o pau fechando. Nossa, as cobras... Nossa. As cobras são muito iradas, velho. Olha isso. Nossa, não deu nem pro cheiro, velho. Vamos outra, vamos outra. Melhor de duas. Deixa eu ir devagarinho agora. Olha as cobras indo. Nossa, velho. Caraca, velho. O poder das cobras, velho. Caraca, olha lá. Eles só deram uma rajada, né? Eles só deram uma rajada. Ou deram duas. Eles deram uma rajada de cobra, velho. Uma rajada de cobra. E as cobras já foram o suficiente pra destruir tudo, velho. Vamos dar outra agora. Quer ver? Vai vir outro rajadão de cobra aí. Quer ver? Ou nem vai precisar? Nem vai precisar. Nem precisou. Olha isso. Olha pra isso. Eles se auto-venenaram. Só tem um guerreiro ali, ó. Um guerreirinho. Ah, não. Tem que vencer de novo, velho. Galera, olha lá. Nossa. Esses caras ali são bons, velho. Mas as cobras, mano. As cobras, elas tipo... Uma cobra derruba um monte de cara, olha lá. Elas vão indo, tá ligado? Elas não param, velho. Elas fazem muito estrago, velho. Muito estrago mesmo, cara. Não tem condição, não. As cobras não tem condição, não. Galera. Bom, tá aí. A gente jogou todas as batalhas que vocês escreveram. Se quiserem novas batalhas, galera, pode dizer, tá? Pode falar. Eu vou dar uma rápida passada aqui em todos os esquadrões pra vocês verem os nomes, tá? Aqui os nomes, ó. Do primeiro, tá? Aí vocês podem dizer aí todos os carinhas que vocês querem fazer as batalhas que eu vou fazer, tá? E vou colocar o comentário de vocês no vídeo. Beleza? Ó. Deixa eu passar aqui todos pra vocês... Tenta falar o nome mais próximo, parecido com o que tá aqui, tá? Aqui, né? Isso. Agora faltam os vikings, ó. Tem alguns aqui que eu nem vi, tá? O Jar, Longship. Aí aqui, ó. Aqui, ó. Na dinastia que os japoneses não tem. É... Renascença não tem. E os piratas também não tem. Só os seus próximos, tá? Vê aí. Pausa o jogo. Pausa aí. Fala certinho aí as guerras que você quer fazer. Certo? E... E aí eu faço no próximo vídeo. Vou colocar aqui uns berserker. E uns caras daqui. Só pra... Só pra ilustrar esse final de vídeo. Certo, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, galera. Clica no gostei. Deixe o seu joinha que é muito importante, tá? Ó. É o viking que tá pedindo. Deixa o seu joinha que é muito, muito importante. Se inscreve no canal. Deixa aí a sua sugestão de próxima batalha. Batalha dos inscritos. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Bye. Deu. E aí 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 E aí